No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre os dois novos ETFs de criptomoedas que estão chegando agora no mercado brasileiro, que é o RASH11 e o QBTC11, porque eles têm diferenças importantes entre eles. E lembrando, são os dois primeiros ETFs de criptomoedas da América Latina. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, deixe seu like, porque esse like me ajuda demais. Ele mostra para o YouTube que esse é um vídeo relevante, aumenta o alcance dele, dessa forma a gente atinge mais pessoas e dessa forma também estaremos ajudando outras pessoas a entender mais sobre esses ETFs e também você me ajuda a levar aí o meu canal cada vez mais para frente. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso te dizer. A gente vai falar agora sobre o ETF RASH11, QBTC11, só que eu não vou te explicar o que é um ETF. Eu imagino que você saiba, caso você não saiba, eu vou deixar esse vídeo aqui para você, para uma especulação completa sobre ETFs, tá bom? E depois que eu apresentar esses dois ETFs para você, eu vou te falar o que eu acho deles, tá? E se eu vou investir ou não, né? Fica aí um suspense. Então me acompanha até o final que eu vou te dizer se eu vou ou não investir e por quê, tá bom? Vamos começar primeiro falando sobre o QBTC11, tá? Ele vai seguir o índice, né? Ou seja, todo ETF segue o índice. Então o índice que esse ETF vai seguir é o índice de contratos futuros de Bitcoin da Bolsa de Chicago, ou seja, é um ETF 100% em Bitcoin, tá? A taxa de administração ainda não foi divulgada, tá? Mas se você olhar para fora do Brasil, né? A gente já tem ETFs de Bitcoin. A média do mercado mundial é em torno de 1% ao ano. Então eu imagino que a taxa do ETF aqui deve ficar algo em torno disso. E o preço de negociação desse ETF também ainda não foi divulgado, tá? Mas eu espero que eles tenham a mesma decisão, né? Eles tomem a mesma decisão que a XP tomou quando lançou o Gold11 e o China11, né? Que são dois outros ETFs muito interessantes. Vou deixar aqui para você ver caso você não tenha visto, né? E quando a XP lançou, ele lançou a R$10,00. Então eu espero que o QBTC e também o Hash11 lance nessa foto de valor porque isso torna muito acessível para o investidor, né? Você ter aí um ticket mais baixo, tá? Então, esse é o QBTC, 100% Bitcoin. Agora, vamos falar sobre o Hash11, que ele tem uma grande diferença porque ele segue o índice da Nasdaq Crypto Index, né? Ou seja, o índice de criptomoedas, tá? Que inclusive ele é provido, né? Para a Nasdaq através de uma empresa brasileira, né? O Hashdex, né? Não é à toa que é o Hash11, o código desse ETF. E ele tem a seguinte distribuição, tá? 80,8% em Bitcoin, 16,2% em Ethereum, 1,2% em Litecoin, 0,9% em Chainlink, 0,6% em Bitcoin Cash e 0,5% em Stellar. Então, como você pode ver, ele tem ali um mix de criptomoedas, tá? Então, segundo a Hashdex, esse índice, ele cobre 57% do mercado mundial de criptomoedas, tá? Então, agora, caso você opte por orientar no Hash11, você não está investindo somente em Bitcoin, você está investindo em todo o mercado de criptomoedas. E assim como no QBTC, não tem ainda taxa de administração nem valor de negociação, tá? E aí, a gente chega na seguinte pergunta, tá? Rafael, vale ou não vale a pena investir nesses ETFs, né? Seja no QBTC ou no Hash11? E, na minha visão, a resposta é não, tá? Não vale a pena. Eu vou te explicar o porquê. Eu estou colocando um gráfico aí na sua tela, tá? E esse gráfico foi retirado do livro Ações para o Longo Prazo. E esse gráfico, ele é muito claro, muito claro. Vamos mostrar que os ativos geradores de renda remuneram muito melhor o capital do que aqueles ativos que servem para reserva de valor. Então, vamos lá. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Você está vendo aí no seu gráfico um gráfico de 200 anos, tá? Você vê ali que estoques, ou seja, ações, são o que performam muito, muito melhor do que qualquer outra classe de ativo, tá? Por quê? Porque eles geram renda, né? E é o mesmo caso com o Brasil de ações e fundos imobiliários, tá? Então, eu gosto desse tipo de ativo. Já um ativo que é conhecido como reserva de valor, que no caso é o ouro, né? Você pode ver aí no gráfico que está ali embaixo, como o gold, né? Você vê que ele performou muito, mas muito pior, ou seja, ele remunerou muito pior o capital do investidor ao longo, né? Do longo prazo. A gente está falando de uma janela de tempo de 200 anos do que as ações, tá? Então, por conta disso, eu prefiro investir em ativos geradores de renda, ações de fundos imobiliários, do que ativos que são reserva de valor, no caso ouro, e para alguns, né? O Bitcoin é conhecido como ouro digital, enfim, tem toda essa questão. Então, se você até quer saber mais sobre o Bitcoin, a minha opinião sobre ele, algumas questões aí técnicas, eu vou deixar esse vídeo aqui para você, que vai te ajudar, tá? Então, eu não vou investir, mas caso você opte em investir, eu queria te dar só um recado, né? Para você controlar o seu risco, não expor mais do que 5%, 5% do seu patrimônio de criptomoedas, que é um ativo bem volátil, é um ativo bem especulativo e isso pode trazer problemas para você ao seu patrimônio, caso você se exponha demais, tá bom? Comenta aqui para mim o que você achou desse vídeo, tá? Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que pode estar pensando em investir em Bitcoin, pensando em investir em criptomoedas, ou ficou sabendo do Hash11 ou do QBTC11, que está querendo saber mais sobre ele, deixa o seu like, como eu te disse, isso me ajuda demais, tá? E se inscreva, tá gostando de ser inscrito, ativa a notificação, que tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo, às 18 horas. Um forte abraço e até a próxima!